Lançado originalmente nos anos 80, a Hora da Verdade é um clássico da administração e um dos mais importantes livros de negócios de todos os tempos. Ele apresenta o relato da extraordinária experiência de John Coulson, então presidente executivo da companhia de aviação Escandinava SAS, que iniciou um modelo inédito de administração, mudando os rumos da gestão empresarial e revolucionando o conceito de liderança. Coulson inventou a tradicional pirâmide hierárquica e delegou poder a todas as pessoas na linha de frente do atendimento. Assim, conseguiu superar uma das maiores crises da história da SAS, conquistando o prêmio Empresa Aérea do Ano em 1983. O que o autor chamou de a Hora da Verdade é o momento em que o cliente entra em contato com o pessoal da linha de frente. É nessas ocasiões que ele forma sua imagem da empresa e é essa experiência que o faz voltar, ou não, a procurar os seus serviços. Com seu estilo acessível e contando boas histórias, Coulson apresenta em detalhes sua ousada abordagem. Depois, copiada por inúmeras empresas para prosperar numa economia voltada para os clientes. Como definir uma estratégia? Como estruturar uma organização para que as necessidades dos clientes tenham prioridade? Como motivar e se comunicar com a equipe da linha de frente? A Hora da Verdade revela também o peculiar estilo de trabalho de John Coulson, que, segundo o Financial Times, levou os gurus da moderna teoria de administração à Escandinávia, assim como Abelhas Almeo. Título A Hora da Verdade Autor John Coulson Editora Sextante 144 páginas 2005 Título A Hora da Verdade De o Corcho Tratado A Hora da Verdade A Hora da Verdade A кстати A precisareia de governo A Câmara A Hora da Verdade A Câmara